Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de nós falarmos de moda aqui no programa E sabem por onde é que a gente começa? Olhem aqui atrás de mim Na Cláudia Martinez E a gente vai fazer um top 10 Um top 10 de bolsas e um top 10 de sapatos Gente, olhem o que são as minhas escolhas hoje E eu vou mostrar elas todinhas pra vocês Não, me digam o que é esta bolsa se não é maravilhosa E olhem o espaço interno dela Ela é incrível E um vermelho, não é? Sempre dá um super poder Bom, falando em vermelho ainda Nós temos esta aqui em pirarucu Que tá um luxo Olhem o que é esta bolsa, gente Um off-white Sempre cai bem, não é? E se for num modelo assim, tradicional Que dá pra usar atravessado Que dá pra usar segurando Melhor ainda Mas daí, se a gente é mais clássica Essa aqui Ela resolve bem a parada, não é? Olhem que bolsa linda, gente Toda em piton natural Essa aqui, ó Ela já traz um pouquinho dos ares do verão E ela é uma mini bag Super usável Que dá pra usar atravessada Dá pra usar como clutch Incrível Na linha dos pirarucus Tem esta aqui também Que eu elegi Que eu achei ela Incrível Esta aqui É uma também que eu me apaixonei Com essa alça Grossa aqui em onix Os barbicachos Dois barbicachos Porque um É pouco aqui na Claudinha E Nessa cor aqui Metalizada Incrível Esse aqui é o modelo Que eu achei Uma gracinha também Olhem que amor Ela é tipo um saquinho Toda diferenciada Em piton Com a alça onix E o couro Daí a gente quer uma cor Olhem aqui O que é isso aqui Vocês sabiam que isso aqui Esse top 10 Aqui é apenas uma partezinha Do que tem aqui na Claudinha E olhem Esse bolsão aqui em pirarucu Nesse laranja Bem vibrante Que vai ser super tendência Agora na nossa primavera-verão E é claro, ó Esse top 10 A gente tem vontade De levar todas Mas vocês acham que é só isso? Tem muito mais E é claro que eu fiz também Um top 10 de calçadas Então, ó Vamos aos sapatos E quem é que diz que a gente consegue fazer um top 10 de sapatos? Você topé aqui, ó De plantão Tem que fazer um top 100 Mas eu separei aqui alguns modelos Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Gente Que é isso aqui Me deem uma definição Para essas sapatilhas aqui, ó Super, mas super confortáveis E coloridas E com pedrarias Se não são lindas de morrer Daí, claro Que a gente não pode deixar de mostrar Um belo e bom escarpão Eu peguei o modelo preto Que é o escarpão que todo mundo usa Mas Nesse modelo aqui A gente pode fazer de várias cores Desde o branco Até na cor assim que a gente imaginar Porque aqui na Cláudia Martinez Também dá para fazer sob encomenda Além de ter essa pronta entrega Bárbara Este sapato aqui, ó Eu achei bárbara a cor dele Parece quase com jeans E esse modelo aqui Ele é incrível Eu posso dizer porque eu tenho esse modelo E ele é extremamente confortável Ele amarra no tornozelo Acho que ele é a cara do verão Cláudia Martinez Não poderia faltar uma bela mule Agora Para esses dias que vêm por aí Porque a mule também É sinal de conforto De estilo De personalidade E acho que ela deixa assim Qualquer roupa muito bacana Olhem essa sapatilha aqui Tipo bailarina Que amarra todinha Com o bico levemente quadrado Também bárbara Um escarpão Um saltinho mais grosso Super confortável Atemporal Que a gente usa sempre Os brancos Não vão poder faltar No nosso closet Então eu separei Este modelo aqui Super feminino Com esse saltinho Extremamente confortável Ele tem um debrum Todo preto Em piton Quem disse que a gente Não pode usar Uma espadrilha de piton Olhem que linda Essa aqui Em branca Que também dá pra fazer Em qualquer cor O tênis O tênis Que já faz parte Do nosso dia a dia Este aqui Que é o mesmo modelo Deste que eu mostrei Pra vocês E que eu já falei Super bem nele Aqui ele tá na versão Em preto e branco Com o debrum E os detalhes em preto Que também tá um luxo Olhem este modelo aqui Que não é incrível E a gente quer conforto Temos um branco E piton Aqui os bicolores Que não podem faltar No nosso closet Este sapato aqui É um clássico Que toda mulher Elegante Sofisticada Tem que ter Confortável E numa versão Um pouquinho mais alta Este aqui Este modelo Abertinho atrás Também já tá A cara do verão Uma peça Extremamente confortável Olhem que é o salto Gente E daí a gente Mostra uma versão Mais baixa E eu vou finalizar Com uma bota Os tons terrosos Que fica bárbara Com um vestidinho No verão Com um vestidinho leve Olhem o que é E que é um dos Carros-chefes Aqui da Cláudia Martinez Já veio aqui na loja? Não veio ainda? Então tem que vir gente Ela fica aqui Na Tomás Gonzaga Que é uma travessa Da Nilo Peçanha Quase em frente Ao Colégio Anchieta E ela é em frente A Unicinos Então é muito fácil de achar Tem estacionamento Tem roupas Super bacanas Também Em couro Em pelique Em piton Tem peles E ó Esses tops aqui Que eu mostrei pra vocês Em bolsas e sapatos Eu espero vocês aqui Tchau 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 Cause I can't get you off my mind Can't get you off my mind